Vamos de braba, vamos de braba, vamos fazer melhor, vamos de putarinha Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Já que você tá com medo, então chupa Já que você tá com medo, então chupa Falou que tá doendo, que tá machucando a chota Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, 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 é só a ponta da piroca Calma, 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 é só a ponta da piroca Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra Ela só tem 15 anos, porra Já que você tá com medo, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Vamos de brava, vamos de brava Vamos fazer melhor Vamos de putarinha Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra E o Nogueira fica alto, porra Aí, não é de agora não Nós é de maior tempão Porra, tá maluco Vem que é só morar nessa parada aí, ó